O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão Um forte abraço pro meu parceiro Maico Pinturas E essa vai pra todos os vaqueiros e caminhoneiros do meu Brasil Durante a semana eu tô na pista fazendo o que eu gosto com o meu caminhão E no fim de semana tô na vaquejada, é minha segunda paixão Derrubando o boi na faixa, levantando a arquibancada e a morena no coração O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão Durante a semana eu tô na pista fazendo o que eu gosto com o meu caminhão E no fim de semana tô na vaquejada, é minha segunda paixão Derrubando o boi na faixa, levantando a arquibancada e a morena no coração O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo e acelerar meu caminhão Música A cavalgada tá voltando e o novinho tá chegando fazendo o piseiro E a poeira levantando no solinho da guitarra na pegada diferente Todo mundo agora num passinho envolvente É um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais, é um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais E pra fazer essa comigo chega pra cá meu vaqueiro, não do Lima Para meu vaqueiro, deixa comigo irmão A cavalgada tá voltando e o vaqueiro tá chegando fazendo o piseiro e a poeira levantando Do solinho da guitarra na pegada diferente E todo mundo agora É um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais, é um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais, é um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais, é um passinho para frente e um passinho para trás fazendo o piseiro É bom demais Chamando o piseiro meu vaqueiro Olha o pai do sol que meu parceiro Tamo junto e misturado meu irmão Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando o pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje do vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão Virando de litro e dançando o pozinho Batendo a bota e sobe o poeirão Vaquejada boa só pra estar assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando o pegado Chama na roça, bebê Chama na roça, bebê E cê caiu dos santos, papai Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje do vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão Virando de litro e dançando o pozinho Batendo a bota e sobe o poeirão Vaquejada boa só pra estar assim Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Alô meu parceiro Santiago, Caio Barros, tamo junto papai Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio em uma casa com opente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota em ter pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio em uma casa com opente Aí sim, de Santa Terezinha, tamo junto Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio em uma casa com opente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota em ter pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio em uma casa com opente Eu vou derrubar, fui nas laquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é com o bragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar, fui nas laquejadas do Nordeste Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro Essa pegada envolvente no paredão vai tocar Até na revoada vai dar o que falar Isso é pegada de baqueiro, o negócio é diferente E vir pra cá não vira, vem dançar com a gente Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de baqueiro E pra fazer só comigo, chega pra cá Feche o farra, meu vaqueiro Deixa comigo, meu parceiro Cláudio dos Andros Isso é pegada envolvente no paredão Vai tocar até na revoada, vai dar o que falar Isso é pegada de vaqueiro, o negócio é diferente Vem pra cá novinha, vem nessa com a gente E chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro E chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Alô meu parceiro Tiago Cadica, Mercadinho da Praça, tamo junto vai Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me intrigar Me intrigar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me liguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me intrigar Me intrigar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me liguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Eu quero ter você Que gostei Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô meu parceiro do Dal Monteiro E toda rapaziada da Bonde Pizza Aquele abraço Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu fogo Tudo tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Um forte abraço É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Música 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 Um forte abraço pro meu parceiro Thiago da Central Música Eu peguei minha maroca Engatei que engatei Engatei o meu reboco Se ele é o melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje ter vaquejado eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o burro no chão E o vaqueiro quando é bom Bota o burro no chão Se queimar o caos Peguei minha maroca Engatei o meu reboco Se ele é o melhor cavalo Que hoje o pai tá forte Hoje ter vaquejado eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o burro no chão E o vaqueiro quando é bom E o vaqueiro quando é bom Bota o burro no chão Se queimar o caos Zero boi vacilão Zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom Bota o burro no chão Se queimar o caos Zero boi vacilão Alô meu parceiro Viu divulgações Perde divulgações Toca o meu vinho Música 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 Alô meu parceiro Comando o burral dos tornos Santa Terezinha Bahia Música Se tu não quer com nós Não tem misera Não tem meu contatinho Reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela Viver que você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Num contatinho reserva Vem Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Vem Plock Plock nela Num contatinho reserva Um forte abraço pra toda turma Brandão, embalagens Tamo junto Música Se tu não quer com nós Não tem misera Tem meu contatinho reserva Deserva Hum. Se tu não quer com nós Comer a sentadinha dela Viver que você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Num contatinho reserva É Plock Plock nela Num contatinho reserva Ploc, ploc nela no contatinho reserva Um forte abraço pro meu parceiro João Paulo E toda a turma da Power Telecom Imaturidade da sua parte Trata desse jeito que te ama de verdade Mas só não esquece de quem pisar Pode levar a queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito que te ama de verdade Mas só não esquece de quem pisar Pode levar a queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu que me ajude Alô meu parceiro, GM Produções, Aracaju, Sergipe, tamo junto Tu sabe que quando eu te pego eu receto o prazer é fatal Na cama não tem mistério, nossa intimidade é amor real Não rola com esse vivete, tudo não tá certo e não te satisfaz Tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, e se ele não te faz de medo Se ele não te faz dó, vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz de medo, se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, e se ele não te faz de medo Se ele não te faz dó, vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz de medo, se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz dó A sua amiga veio me falar, logo depois que você foi desabafar, sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu será fazer amor E na minha cama dormia pelada e na dele meio cobertor É que com ele você senta comigo, cê chega e senta, tá cansada de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É que com ele você senta comigo, cê chega e senta, tá cansada de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Alô parceiro boneco, auto peça A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na dele me encobertou É que com ele você senta comigo Cê chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o top é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você senta comigo Cê chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o top é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente